gente essa é uma novidade engraçada né eu achei da hora isso daqui é esse 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 gatinho aqui tá vendo esse gatinho aqui você pega e e como falar e faz o buraquinho no ovo ovo já tá aqui aqui que eu nem te mostrei para vocês aí depois eu mostro para vocês como é que ficam tá uma barata aqui sabe tá vendo isso aqui você pega faz esse buraquinho aqui que eu vou te mostrar o buraquinho não sei se dá para enxergar tá esse buraquinho então essa aqui essa aqui é uma pecinha tá vendo uma pecinha que sai uma aluguelinha aqui aí você faz pouco esse não precisa você coloca o ovo assim aperta o buraquinho tá vendo esse aqui é para descascar o ovo direitinho aí depois coloca na água né que eu vou colocar agora tá com buraquinho né aí eu coloco na água vou mostrar de novo para vocês é que não dá para fazer direitinho tá vendo é só você jogar a peça aqui você faz assim você joga a peça né aperta e vira e você faz assim você aperta aí deu aquele barulhinho né ó o buraquinho aqui ó o buraquinho aqui tá vendo assim ó o ó o porco ó ó o ó ele tá bonitinho bem ó e aí o ó e o barulhinho por bem é bem aí né aí eles aí eu vou passar por que que entendeu aí fica aí cozinhando aí quando acabar de cozinhar eu falo para vocês que é bom gente eu comprei isso aqui na loja de um euro um dólar e aí eu chamou baratinho ele que você faz um buraquinho no ovo e aí quando você acaba de cozinhar fica desse jeito assim fica mais fácil de você abrir o ovo então eu tô cozinhando o ovo aqui já né com buraquinho aí depois eu mostro para vocês como é que ficou você pode pendurar ele na geladeira ele fica penduradinho aqui ó na geladeira tá vendo aí quando você precisa de usar você pega ele gente vamos ver como é que ficou eu tô curiosa já vou tirar um aqui só para a gente saber o que que deu né entendeu vamos ver se ele ele abre que nem tá falando né eu vou jogar aqui na água gelada ó gente ó e o que aconteceu com o ovo o que aconteceu com o ovo Tá quente demais olha ele é habitualzinho ó ele abre sozinho ó tá vendo ó ó como ele abre não é nada difícil de abrir aqui tá quente muito quente demais olha pode abrir de quente e não tem problema olha que belezinha o buraquinho ui tá quente olha como ele fica ui ele abre tudo olha gente que ele ali opa aqui ó tá vendo ele abre que é uma belezinha ó não tem problema nenhum oi 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 e aí vai gente olha como é que ficou ovo ó desse jeito gente gostar não esqueçam de escrever aqui meu canal, tá? Tchau!